Terceiro bloco são os canais. Quais são os canais que você vai atingir, que você vai despertar o interesse do seu cliente, que você vai estabelecer como canal de atendimento, de distribuição do teu produto e serviço? Então você tem as redes sociais, você tem e-mail, marketing, WhatsApp, telefone, visitas, é um ponto de loja, é um site, ou seja, você tem diversos canais para você atingir e estabelecer um relacionamento.